Hummm, não é o ano da atriz Regina Duarte, não, não mesmo, ela agora perdeu três dentes, quer ficar sabendo? Fica aí! Tem mais, o famoso sertanejo parreirito do grupo Trio Parada Dura segue internado, muita gente pedindo orações, ele tá com a Covid-19. E ainda o apresentador da Band, Milton Neves, infelizmente perdeu sua esposa após 42 anos de casado nesse domingo. Quer saber tudo mesmo do mundo dos famosos? Então curte o vídeo, curte agora, compartilha, se inscreve no canal, aperta no sininho, porque o seu, o nosso bloco social, tá começando hoje, bem gostosinho, só pra você! Oi gente, e aí, tudo bom? Regina Duarte realmente não vive seu ano, ou o melhor ano de sua vida. Muita gente sabe, ela entrou no governo Jair Bolsonaro na Secretaria de Cultura, mas não deu certo. Pra ela viver esses três meses no governo Bolsonaro, ela deixou a Globo, todo mundo já sabe, perdeu seu emprego na Globo, e agora caiu, caiu na Avenida Paulista, em São Paulo, e perdeu três dentes. Ela postou em suas redes sociais, que não costuma usar o celular, principalmente nas ruas, mas se fez necessário. E logo no dia que ela usou, que era necessário, ela tropeçou numa calçada super famosa da cidade, acabou caindo e perdendo três dentes. Ela lamentou em suas redes sociais, vários famosos, acreditem ou não, do ex-canal da apresentadora da TV Globo, foram lá, muita gente ficou triste com ela, mas realmente, 2020 é um ano pra Regina Duarte esquecer de vez. Ela que já teve, ou tem um dos mais lindos sorrisos da TV brasileira, perder três dentes no ano em que ficou desempregada, pode ou não pode? Olha só, muita gente pedindo orações para o sertanejo Parreirito, como assim? É que ele segue internado, lá em Belo Horizonte, num hospital com a Covid-19. O que mais preocupa muitos fãs, amigos, admiradores, é que apesar de ele estar em estado estável, Parreirito tem 67 anos e tem diabetes, ele é do grupo de risco e isso tem deixado muitos famosos, muitos amigos preocupados, porque todo mundo sabe que a partir dos 60 anos a Covid-19 infelizmente é quase fatal, mas a gente fica torcendo. Nesse domingo, teria e teve uma live do Trio Parada Dura sem a participação do Parreirito. Os amigos da Trio compartilharam nas redes sociais pedindo orações, pedindo para que os fãs torcessem e logo em breve, claro, se Deus quiser, a gente vai ver o Parreirito de volta. Mas, vou aproveitar a informação para pedir, se você pode, use máscara, se você não tem necessidade, fica em casa, tá certo? Porque quanto mais a gente conseguir controlar essa doença, logo essa pandemia vai passar. E claro, a gente fica torcendo, torcendo muito pela recuperação do Parreirito, que ele deixe esse hospital lá em Minas Gerais logo, e que quando passar essa pandemia, a gente veja ele ainda por muitos anos nos palcos do Brasil e, quem sabe, do mundo. Já esse domingo foi um domingo bem triste para a família do apresentador Milton Neves da Band. Lenice Chame Magnolin Neves, companheira do jornalista Milton Neves desde 1969, e sua esposa, há 42 anos, morreu na madrugada de hoje, dia 30, vítima de câncer no pâncreas. O próprio apresentador da Band, blogueiro do UOL, informou em suas redes sociais a triste notícia. Ele recebeu solidariedade de fãs e amigos. O casal se conheceu ainda em Muzambinho, cidade na região sul de Minas Gerais. Teve três filhos, Rafael, Eduardo, Fábio Lucas e Milton Neto, e duas netas, Júlia e Maria Beatriz. Ela tinha 65 anos e estava internada no Hospital Vila Nova Santa da Rede Tor, em São Luís, em São Paulo. Em tratamento conta o câncer no pâncreas. Lenice era formada em odontologia e torcedora, super torcedora do Palmeiras. Milton foi lá nas redes sociais, postou foto da sua amada. É um momento realmente difícil, que a gente merece sim, independente de qualquer coisa, independente de até torcida de futebol, ir lá e prestar homenagens ao apresentador. Nossa hora de ter fé. E aí, curte o vídeo, curte mesmo, se inscreve no canal, comenta, compartilha, que o mês está começando, está quase começando setembro, e a gente vai ter muita notícia boa, muita notícia para te informar. Ploco Social.